A Neve Branca A Tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora vou Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade Vem enfim Pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou ficar Tempestade vem O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flui frata de gelo em profusão O pensamento se transforma em cristal Não vou me arrepender Do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Não vou me arrepender Não vou me arrepender Não vou me arrepender